Se as coisas são jogadas para fora quando giram, é tanto que os bonequinhos começam a voar E se eu girar muito forte, eu consigo até arrancar um deles Então por que a gente não é arrancado da terra, já que ela está girando a mil quilômetros por hora? A primeira parte da resposta é que o bonequinho só vai soltar se o arame estiver fraco aqui Mas se o bonequinho estiver bem preso, não importa o tanto que eu gire, ele nunca vai escapar Ele nunca vai soltar Por isso que a gente não escapa para o espaço, a gente está bem preso ao chão E o que é que prende a gente ao chão? Aqui quem segura o bonequinho é o arame Basta que o arame seja mais forte do que a força que aparece quando gira para arrancar o bonequinho Então o bonequinho vai ficar preso Então a terra está girando e tem uma força grudando a gente no chão Que é mais forte do que a força de giro da terra É a força da gravidade que cola a gente ao chão A força da gravidade é invisível, igual a força de um imã E é mais forte que a força de giro E a água? Ela também está colada, então ela fica no chão Você está sendo esticado para os dois lados A força de giro tenta jogar você para cima E a força da gravidade puxa você para baixo Mas não dá para ver isso porque vivemos aqui desde criança Só dá para ver com os olhos da matemática E a força de giro tenta jogar você para baixo